Música Agora é a hora de trocar de pará De novo Música 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 As bocinhas da cidade São bonitas e dançam bem As bocinhas da cidade São bonitas e dançam bem Eu dançei uma vez Com uma moreninha já me quer querer comer Eu dançei uma vez Com uma moreninha já me quer querer comer Música E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Vou buscar a guerra A linda moreninha que é pra eu viver Vou buscar a guerra A linda moreninha que é pra eu viver Segura! Música 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 Música